Estou querendo começar a investir em um fundo cambial, mas acredito em não ser um bom momento devido a essa alta no dólar. Será que seria bom aguardar um pouco? Será que o dólar está alto demais? Quando o dólar estava a R$2,00, lá em 2013, quando ele subiu a R$2,50, muitas pessoas achavam que ele estava alto demais. Quando ele subiu a R$3,00, muitas pessoas achavam que estava alto demais. A R$3,50, a mesma coisa. A R$4,00, a mesma coisa. Será que está alto demais? Será que não vai a R$5,00? Será que não vai a R$6,00? Será que não vai a R$7,00? Quando eu invisto somente em dólar, quando eu quero ter uma valorização específica em dólar, aí eu vou estar tentando adivinhar o futuro e, poxa, será que está alto? Será que está baixo? Será que é momento? Será que não é? Agora, quando eu uso uma estratégia de investimentos, que o dólar está incluído nessa estratégia, não existe dólar alto ou dólar caro. Por que eu digo isso? Porque um investidor sempre em alta, ele tem uma combinação de investimentos que faz com que ele consiga investir de forma simples e estar sempre em alta. O que é estar sempre em alta? Não correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e ter ganhos explosivos investindo no seu próprio dinheiro. E aí, o que acontece? Não importa quanto que está o dólar. No momento em que eu invisto em dólar e ações ao mesmo tempo, essa combinação é o início, é o primeiro passo para o seu investidor sempre em alta. Porque esses dois investimentos se comportam de maneiras opostas. Se eu investir só em ações, vai ter vários momentos que eu vou perder mais de 50% do meu dinheiro investindo. Certamente, sem dúvida. Isso aconteceu várias vezes na história.